20 prefeitos da região ocuparam os lugares dos vereadores na Câmara de Taubaté para ouvir o que o secretário estadual dos transportes tinha para falar. O encontro agendado pela bancada do Vale do Paraíba na Assembleia foi para cobrar projetos antigos que ainda não saíram do papel. Entre eles, a ampliação da rodovia Carvalho Pinto até Queluz. A Dutra está realmente sufocada, a Dutra não tem condições de a gente colocar todo o peso na Dutra. Nós tivemos muitos acidentes na rodovia Presidente Dutra. Nós queremos ter uma alternativa, pelo menos no nosso estado. Mauro Arce explicou que o contrato com a concessionária Ecopistas já prevê a ligação da Carvalho Pinto com a rodovia Oswaldo Cruz e revelou planos de prolongar a estrada até a Aparecida, mas ainda sem prazo definido. O secretário também foi bombardeado com perguntas sobre a demora na recuperação de rodovias estaduais e estradas vicinais. Ele disse que as chuvas, inclusive no período de seca, atrapalharam o cronograma, mas garantiu que os serviços serão entregues até o final de 2011. Já a duplicação da Tamoios até o Porto de São Sebastião, que deverá custar mais de 2 bilhões e meio de reais, ainda vai demorar. Nós pretendemos, até o final da gestão, até 31 de 12 do próximo ano, ter concluído o projeto e o licenciamento ambiental. E, evidentemente, lá virá uma outra gestão que toca a coisa. Mas o tema principal do encontro foi a possibilidade da implantação de praças de pedágio e rodovias aqui da região. As mais cotadas são Oswaldo Cruz e Tamoios, que levam para o Litoral Norte, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso para Campos Jordão. Os prefeitos das cidades turísticas estão entre os mais preocupados. Principalmente pelo turismo da gastronomia, dos restaurantes, onde nos finais de semana nós temos o grande público aqui do Vale, São José, Taubaté, que sobem a serra para prestigiar os restaurantes. E isso pode ser um agravante a mais na hora que ele põe no seu orçamento. O secretário foi enfático. Assim como na SP55, que corta o Litoral Norte, a cobrança de pedágio na Oswaldo Cruz, Tamoios e Floriano Rodrigues Pinheiro está descartada. Nós não temos nenhum estudo sendo feito com essa finalidade. Então, isso está fora.